A presidência solicita os deputados para que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, no sistema do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a eleger o vice-presidente. Regista a candidatura do deputado Oscar Teixeira para o cargo de vice-presidente. A presidência submetará aos candidatos a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato vice-presidente que obtém o maior número de votos dos presidências. Em votação, o candidato para o cargo de vice-presidente. Em qual candidato vota o deputado Vitório Júnior? Voto sim, presidente. Voto sim no deputado Oscar Teixeira. Com o voto do deputado Oscar Teixeira. Voto sim, presidente, para o deputado Oscar Teixeira. E também, com muita honra, voto do deputado Oscar Correira. Encerra a votação. Procamos eleito o deputado Oscar Teixeira para vice-presidente dessa comissão. Declaro empossado como vice-presidente dessa comissão o deputado Oscar Teixeira, a quem passa a palavra. Quero aqui dar um bom dia a todos, aqui dessa bela comissão de desenvolvimento econômico da Assembleia do Estado de Minas Gerais. Cumprimento o nosso presidente, o deputado Roberto Andrade. Cumprimento o deputado Vitório Júnior. Quero aqui manifestar a satisfação minha de assumir, neste momento, a vice-presidência dessa comissão. Vice-presidir o nosso querido deputado Roberto Andrade é uma honra. Ao mesmo tempo, quero me colocar à sua disposição para os trabalhos. Comissão que me identifico muito, como empreendedor que sou, como empresário da educação, empresário da rede de hotelaria. Tenho uma afinidade muito especial com o segmento. Quero muito contribuir com todas as classes, todas as camadas da sociedade mineira, de forma que a gente possa fazer um trabalho muito especial. E substituir o deputado Vitório é, para mim, um orgulho e um peso, porque sei do tamanho do trabalho da envergadura do nosso deputado Vitório. Vitório, que é um grande amigo, que eu conheci aqui na Assembleia de Minas, e tenho muito orgulho de dividir com ele o mesmo partido, progressistas, e também dividir com ele os trabalhos, porque é um grande político, aqui da cidade vizinha de Neves, que eu tenho muito orgulho. Vitório, muito obrigado pela parceria, pode contar comigo, farei o maior esforço de, de verdade, te substituir à altura. E você, meu querido deputado, você também vai poder contar comigo e toda a comissão, todos os demais parlamentares que compõem a comissão e a Assembleia em si. Quero muito contribuir para que a gente possa fazer que Minas Gerais consiga o seu maior patamar possível nas discussões de todas as PLs, nas discussões de todos os temas e audiências, para que a gente possa encontrar caminhos especiais para o nosso estado de Minas Gerais. E eu, Oscar, lá do extremo norte, quero também contribuir com tudo isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Vitória, Júnior. Senhor presidente, bom dia a todos, todos que nos assistem, ou que os acompanham aqui nessa comissão. Dizer da satisfação enorme, no período do início da vigésima legislatura, ter podido estar aqui como vice-presidente nessa comissão, ladeado aqui por grandes deputados, companheiros, a presidência do nosso deputado Roberto Andrade, do amigo Oscar, da Ana Paula. Tivemos aqui momentos importantes. Agradecer ao deputado Roberto, que com muito afinco e com muita habilidade no que conduz essa comissão, tivemos um ano produtivo em 2023, com muitas visitas técnicas, como na FIENG, como em vários departamentos do estado, a fim de que nós pudéssemos discutir aquilo que é mais importante para o nosso estado nesse momento, que também é o desenvolvimento econômico. Ao deputado Oscar, que me substitui, esse grande amigo, onde eu tive uma honra de conhecer o norte de Minas, através de uma audiência pública solicitada por ele para discutir a questão da fruticultura naquela região, no extremo norte, o projeto Jaíba, uma audiência que me deu um outro olhar com relação ao norte de Minas. E, a partir dali, eu tive a convicção de que esse deputado, o deputado aqui, Oscar Teixeira, que tem toda essa afinidade que ele mesmo disse em relação ao desenvolvimento econômico, tratará essa pauta com muita desenvoltura, com muita competência e com muito empenho. Continuo aqui, nessa comissão, com vocês, nessa comissão tão importante da Assembleia Legislativa, mas parto também para uma outra missão, que é presidir a Comissão de Esportes, Lazer e Juventude, que anteriormente era presidida pelo deputado Oscar. Tivemos essa discussão interna no nosso partido, parto para uma outra missão, que também é um segmento que tem muita afinidade na questão do esporte, da juventude, e espero lá também fazer um grande trabalho. Portanto, presidente, continue contando comigo, nessa comissão, sempre aqui cerrando as fileiras, junto também com o deputado Oscar, parabéns pela eleição, conte comigo e sucesso nessa nova empreitada. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado, deputado Vitória Júnior. Quero aproveitar e desejar ao nosso novo vice-presidente, deputado Oscar, e fazer uma breve reflexão, meu caro Vitória, agradecer aí pelo período que você esteve ao nosso lado, vai continuar aqui como membro da comissão, deputado Oscar, que a nossa Assembleia, meu caro Oscar, e assim que deve ser, nós temos representantes aqui de vários setores, pessoas que representam aqui as professoras, que representam as forças de segurança, mas temos também aqueles que representam, naturalmente nós representamos as nossas cidades, representamos as nossas regiões, nós fazemos aquele trabalho de representar as nossas cidades, mas também nós temos que defender bandeiras. E a nossa Assembleia, ela sempre foi, eu não diria pobre, mas ela sempre precisou de mais pessoas que defendessem o setor produtivo. E com a vinda do Oscar aqui para a Assembleia Legislativa, nós ganhamos um parceiro realmente que tem sabido defender o setor produtivo. Eu sempre disse ao Oscar, eu sempre disse para o caro Vitória, sem o setor produtivo, sem produzir, sem gerar imposto, sem gerar emprego e renda no nosso Estado, nós não vamos ter mais nada. porque só com emprego e renda é que o Estado, a partir daí, é que ele vai ter recursos para a educação, para a saúde, para o salário das professoras, para melhorar as nossas estradas. E isso é que nós temos que se mostrar. Nós temos que cada vez mais apoiar o setor produtivo. Naturalmente, nós temos leis ambientais, leis trabalhistas, e devemos respeitá-las, mas temos que ganhar celeridade. Então, nós precisamos de um Estado que seja amigo do empreendedor, um Estado que seja amigo de quem quer investir no nosso Estado. Nós precisamos de cidades que precisam ser amiga de quem quer investir nesse Estado. E o Oscar trouxe para aqui, para essa Assembleia, uma visão de que o norte de Minas tem o potencial de investimento, potencial de crescimento, que merece ter seu olhar voltado para lá. E isso é infraestrutura, isso é levar empresas para lá, do potencial do norte de Minas. Então, essa é a nossa missão nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico. O governo, Romeu Zema, quando assumiu o seu primeiro mandato, já veio com esse discurso, facilitar a vida de quem quer investir em Minas Gerais, e gerar emprego, que, a partir daí, nós vamos ter recursos, nós vamos ter emprego, nós vamos ter pessoas arrecadando impostos. E aí o Estado vai ter dinheiro para pagar um salário digno para as professoras, que elas merecem, para ter um recurso para poder melhorar as forças de segurança, para ter Estado, porque não existe milagre. E é a partir do desenvolvimento econômico que nós vamos poder investir em todos os outros setores. E aqui nós temos uma bancada, nós temos um grupo de deputados, e o deputado Vitório está entre eles também, que defende o setor produtivo. Eu sempre digo com os prefeitos, sempre digo para o próprio governador, nós temos cada vez mais que o Estado seja amigo daquele que quer empreender. E eu conheço prefeitura do meu caro Vitório, tenho certeza que a prefeitura de Neve não é assim, tenho certeza que a prefeitura de você não é assim. Porque, às vezes, para você ter um alvará, para você construir um prédio, você demora um ano. Eu conheço empreendedor que mexe com loteamento, mexe com empresas, que ele... O primeiro critério que ele usa não é se aquele lugar vai ter sucesso nas suas vendas, se é naquela cidade que ele vai ter mais... uma logística melhor. Primeiro, ele vai na prefeitura. Ele vai na prefeitura e olha assim, quanto tempo eu vou demorar para conseguir um alvará para construir? Então, aqui é o dois anos. Ele pode ser o melhor lugar que ele pode investir. Ele passa para a cidade vizinha. Então, nós temos também que criar essa cultura de quem quer investir, facilitar a vida de quem quer investir, porque aí ele vai empregar naquela cidade. Criar facilidade. Então, essa é a nossa missão. Junto com as entidades de classe. Ontem eu falei aqui sobre a questão do IPVA, que nós precisamos, nós mudamos a alteração do IPVA, para poder ter dinheiro no comércio, no mês de janeiro, para as pessoas poderem comprar mais. Ser parceiro da FIEMG, ser parceiro da FEComércio, ser parceiro do CDL, ser parceiro das empresas da BIH, que cuida da hotelaria, é um assunto que você conhece bem, para a gente fomentar o nosso turismo. Nós temos aqui, em Minas Gerais, um potencial gigantesco para fazer eventos, para trazer turistas para cá. Enfim, nós temos que fazer a nossa parte aqui na Assembleia. E outro dia, conversando com uma pessoa também, que eu não vou falar o nome, que é do setor, que também cria algum problema, e ele falou assim, ele falou, deputado, se a gente não atrapalhar, já está bom demais para os empresários. Se a gente não atrapalhar, já está muito bom. Então, fica aqui o nosso desafio, da nossa comissão, deputado Oscar, e você agora, como nosso vice-presidente, é criar condições, ajudar o governo do Estado, a criar facilidades, e aqueles que não puderem ajudar, e, pelo menos, não atrapalham aqueles que querem empreender o nosso Estado. E lembrando sempre, respeitando a nossa legislação e aquela que a gente puder também melhorar a nossa legislação para poder facilitar a vida daqueles que querem empreender o nosso Estado, porque nós temos tudo. Nós temos uma localização estratégica do nosso Estado, nós temos turismo, nós temos nosso potencial turístico, enfim, nós temos tudo. o que precisamos é criar facilidade. Então, é isso. Parabéns, meu caro novo vice-presidente, nós vamos fazer um grande trabalho. Vitória continua como membro da comissão, junto com o Fábio Avelar, com a Ana Paula, e nós queremos continuar fazendo o nosso trabalho. Volta a palavra para o nosso deputado Oscar. Quero aqui aproveitar e agradecer as boas-vindas pelos nossos deputados e endossar as palavras. Eu, Oscar, me surpreendo a cada dia aqui nessa casa. E, de verdade, deputado Roberto Andrade, deputado Vitório, estou muito satisfeito com as parcerias firmadas aqui na casa e, sobretudo, sobre os alcances que já estamos tendo resultados. A audiência pública da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, ano passado, em Janaúba, resultou num grande resultado. Só para vocês terem ideia, o resultado foi tão valoroso que nós conseguimos identificar as cidades da região do norte que têm as suas aptidões. Observe no detalhe disso. De posse do relatório aqui da comissão, que eu quero agradecer todos os técnicos aqui também dessa comissão, que de um trabalho muito bonito, bacana, bem registrado lá em Janaúba, nós fizemos um trabalho bem esmeroso para que a gente pudesse tirar os detalhes. E os detalhes, presidente Roberto, e nosso querido deputado Vitório, foram valorosos, como falei. Para vocês terem ideia, Monte Azul, Espinosa e Mamonas, três cidades identificadas como vocacionadas ao vestuário, à confecção. Essas três cidades já têm esses sinais. Monte Azul, nós tivemos essa vocação mais identificada nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, e, em seguida, uma depressão. Agora, com essa nossa identificação, nós estamos já fomentando, nós já estamos reunindo com os empresários, os pequenos, os médios e os grandes, para que a gente possa voltar. Para vocês terem ideia, nessa ala, nessa área, nós estamos conseguindo ainda um curso de empreendedor para os empreendedores retornarem ao mercado. Nós estamos conseguindo uma pessoa formada em moda para que possam atualizar, no meio da facção, todo o arranjo produtivo e sugerindo novos modelos. e vamos promover, naquela região, um desfile a céu aberto para mostrar o potencial da cidade, que, às vezes, o próprio cidadão não conhece. Isso do mesmo jeito em nossa querida Espinosa e usando as mesmas estratégias para Mamonas. São três cidades muito juntas. E as cidades de Janaúba, Verdelândia e Jaíba, e ainda Matias Cardoso, naquela região, nós conseguimos identificar uma vocação para energias renováveis. As maiores plantas instaladas em Minas Gerais e no Brasil estão localizadas naquela região. O Vitório viu os depoimentos dos empresários, dos moradores, dos políticos da região, e que a gente conseguiu instruir a coordenação do programa do governo do Estado, trilhos de futuro, para que possam investir em custos para absorver. Nós não tínhamos nenhum custo naquela região, de energias renováveis, Roberto. A nossa comissão, com a discussão feita em loco, nós conseguimos fazer com que a gente pudesse incentivar. Agora nós já temos. Eletrotécnica, que é fundamental para a montagem dos parques. Há energias renováveis como custos prioritários para aquela região, para gerar emprego e renda, formar os cidadãos da região. E, como nós sempre falamos, aquela região foi, ao longo de toda a história, chamada de pobre. Nós fomos chamados de pobre. O que era para nós e trazia a pobreza para nós, o sol que ardia e causava a seca, hoje é a maior fonte de renda de uma região. É o divisor de águas. Então, nós não somos pobres. Nós precisamos de oportunidades, Roberto e Vitória. E essas oportunidades agora geradas em parceria com o governo do Estado, com as empresas, os empreendedores, e agora, com a nossa comissão discutindo e levando para o setor do governo o que é prioridade para a formação de mão de obra, isso é fundamental. Então, nós já conseguimos emplacar cursos que já iniciaram pelo trilho de futuro de energias renováveis. Eu chego a arrepiar com tanta conquista o curso de eletrotécnica e cursos de edificações, que são necessários, cursos, inclusive, de técnico de segurança do trabalho, que também são necessários para poder avançar nessa área. E agora vamos defender, irei mandar um ofício para a mesma comissão do trilho de futuro, cursos que sejam voltados para fruticultura. Nós defendemos lá, e a discussão foi de um centro de abastecimento lá na região. Nós ainda falamos muito de vestuário, das confecções, nas três cidades. Vamos defender um curso. E nós temos na CEDESE o Trajeto Moda, que é um programa do governo do Estado, que nós queremos muito aproximar. Nós temos grandes empreendedores querendo investir, mas precisam da infraestrutura, precisam da mão de obra. Agora mesmo a gente conseguiu distribuir vários kits, em parceria com deputados federais, a gente conseguiu distribuir vários kits de costura, corte de costura, para aquelas cidades daquela região, para aumentar o potencial. Isso é fundamental. Ainda vamos desenvolver muito turismo, para falar de Porteirinha, para falar de Mato Verde, para falar de Rio Par de Minas, de Montezuma. Estou prestes a marcar, com o nosso secretário Leônidas, uma ida especial, gravada em uma região que precisa ser enxergada, com holofotes maiores. Olha a riqueza da Serra Geral de Minas. Olha, são 136 nascentes de água e grandes cachoeiras. Um potencial, Roberto, o que você falou, incrível. A gastronomia nossa dispensa comentários e, bem como, é lógico, tudo isso produzindo. Nós precisamos de estradas para as pessoas chegarem, nós precisamos de hospitalidade, nós precisamos de hotéis, pousadas, que possam receber bem as pessoas. Então, é isso que nós realmente temos que trilhar. Eu quero hoje, respeitando o nosso presidente de esportes, que eu também fui, que é importantíssima a comissão de esporte, lazer e juventude, que discute esses temas e quer parabenizar o Vitório, mas a comissão de desenvolvimento econômico é fundamental nessa Assembleia para discutirmos a nível de Estado e, cirurgicamente, os municípios para que eles possam alavancar. Nós temos que, de verdade, dar aulas para prefeitos, serem empreendedores, criativos, criarem dentro do seu próprio município um ciclo de oportunidades e não ficar só esperando as transferências de impostos a nível federal, estadual, mas criar isso. Sabe? Eu, inclusive, fui prefeito, tive a honra de ser da minha cidade, Vitório, vice-prefeito da cidade dele, que é também um orgulho para ele. Ele sempre fala isso com muito carinho, de neves, e tenho certeza que, Roberto, com vários mandatos, tem tanta abrangência e conhece muito bem, as cidades precisam ser pensadas com criatividade, Roberto. Essa criatividade, que, na hora em que se reúne com todos os empreendedores da cidade, a gente consegue encontrar saída para problemas antigos. E é com a criatividade que se consegue. Tem hora em que o prefeito não está percebendo o mercado municipal, o mercado que vende os produtos, que produzem na própria agricultura familiar, do seu próprio município. Ele não consegue enxergar que o mercado precisa de um serviço de som para anunciar as promoções dos nossos produtores. Isso faz uma diferença, Roberto. Eu instalei na minha cidade. Nós conseguimos, inclusive, equilibrar preços. Conseguimos, inclusive, dar visibilidade para produtos que nunca se enxergavam, porque, às vezes, o mercado é tão bagunçado que o prefeito precisa também organizar com seu secretário de agricultura e abastecimento esse mercado. Então, assim, funciona quando nós reunimos e, com mãos dadas, fazemos o que de melhor. Eu quero, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso de a gente fazer mais. Vamos discutir os mercados públicos. Quem sabe, esse ano, a gente consiga fazer isso em uma cidade. Olha o mercado de Belo Horizonte, que é o terceiro melhor do mundo. Olha o tanto que ali gera de emprego, de renda e que leva Minas Gerais para os quatro cantos desse mundo e que nós temos muito orgulho de tudo que lá tem. E o tanto de mercado que nós temos, que é o maior ponto de encontro econômico e social das cidades. É lá que as pessoas vão se encontrar, renovar a amizade. São lá, nesses encontros, dentro do mercado, que as pessoas vão provar, conhecer novos produtos, vão valorizar o que a cidade tem. Porque, se eu não valorizar a minha cidade e a minha produção, eu vou valorizar quem? Eu vou valorizar o quê? E nós, mineiros, temos isso. Nós gostamos de mercado. Nós gostamos de produtos fresquinhos, produzidos na nossa zona rural, que produz muito bem. E mineiros sabem o que é isso. A nossa cachaça, os produtos maravilhosos que temos. Então, eu quero muito tentar contribuir mais. o meu conhecimento e a minha experiência de prefeito diz para mim, muito do que muitas cidades, pequenas mineiras, têm que fazer como exercício de gestão. Eu acho que a criatividade, o empreendedorismo do prefeito, para chamar todo mundo, e nós temos muito orgulho, eu tenho muito o que contribuir, quero fazer isso gratuitamente, porque eu sei que o meu Estado pode mais. Então, muito obrigado pela oportunidade e nós vamos caminhar juntos. Sim, Roberto, nosso amigo Vitório, podem contar comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Oscar. Nós temos certeza, vamos continuar fazendo um belíssimo trabalho aqui. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a...